Música Olá, muito bom dia pra você em Manaus, são 9 horas e 59 minutos, o Boletim Tempo dessa quinta-feira já começou? E a gente começa o Boletim de hoje falando de um capotamento na rodovia Manoel Urbano, que deixou um grupo de pessoas feridas na noite de ontem. O motorista estaria apostando corrida no momento do acidente. Bom dia, Adriano. Bruno, esse acidente aconteceu por volta das 9 horas da noite aqui na rodovia Manoel Urbano, próximo ao cemitério de Cacau Pereira, também conhecida como AM070. De acordo com informações de policiais militares da 8ª Companhia Independente da Polícia Militar, os dois veículos passavam aqui na rodovia no sentido Manaus, quando perderam o controle em alta velocidade. Um dos veículos, um Gol Preto, colidiu na traseira de um carro prata de modelo e placas não identificadas, no momento em que o motoqueiro, segundo informações de testemunhas, passava por cima do canteiro central e tentava atravessar para o outro lado da pista. Ele perdeu o controle em alta velocidade e capotou várias vezes. Toda quarta-feira o pessoal faz racha. Eles vão até o 8, fazem o retorno, voltam aqui até o posto e ficam se aquecendo e eu acho que até ir para a pega. Toda quarta-feira tem esse pega aqui. Faz muito tempo e ninguém resolve. O estado de saúde deles não foi divulgado até agora, assim como a identidade dessas vítimas. Mas segundo relatos da polícia, todos estavam em estado grave, uma vez que as três mulheres que estavam dentro desse carro não estavam usando cinto de segurança. Esse caso foi registrado na 31ª Delegacia Interativa de Polícia, que fica aqui mesmo no município de Iranduba. E até agora está apurando as circunstâncias desse acidente que aconteceu aqui na Manual Urbano. Valdir Adriano, para o Boletim Tempo. Obrigado, Valdir. Em Parintins, a polícia procura três homens que assaltaram um posto de gasolina e estão foragidos. Tadeu de Souza nos traz mais informações. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que acompanham o Boletim Tempo. Bruno, nós estamos aqui na 3ª Delegacia Interativa de Polícia. Toda a polícia de Parintins está à procura de três rapazes que realizaram um assalto num posto de gasolina na estrada Odoval do Novo. Três homens armados de revólveres chegaram em uma moto e anunciaram o assalto que foi registrado pela câmera de segurança do posto, que fica em frente à Universidade do Folclore Paulinho Faria. Um deles conduziu o frentista para dentro e o agrediu violentamente. O assalto durou cerca de dez minutos. O prejuízo, segundo o empresário Francisco Vasconcelos, foi de quatro mil reais. De Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim Tempo. Obrigado, Tadeu. O Supremo Tribunal Federal deu prazo de 18 meses para que o governo do Amazonas realize concurso público para delegados de polícia. A decisão foi tomada ontem à tarde, quando dez dos onze ministros do STF rejeitaram parcialmente os embargos de declaração do governo do Amazonas e mantiveram a sentença de setembro de 2015, quando o Supremo considerou inconstitucionais duas leis estaduais que unificaram as carreiras de delegado de polícia e comissário. 124 comissários de polícia foram promovidos a delegados sem concurso. O ministro Alexandre de Moraes disse que, ao estipular o prazo do concurso para delegados, levou em conta a atual situação da segurança pública aqui no Estado. E nesta quarta-feira, a Prefeitura de Manaus modernizou os sistemas de controle interno e atendimento ao contribuinte, melhorando a tecnologia ao cidadão. A meta é melhorar a tecnologia voltada a serviços prestados ao cidadão. Pagamentos e acompanhamentos de impostos municipais, como o IPTU, por exemplo, ou a realização de matrículas nas escolas públicas municipais, continuam sendo feitos de forma online, só que mais rápido e fácil, sem a necessidade de filas. A medida vai repaginar o sistema de gerenciamento para o pagamento dos fornecedores. A nova tecnologia deve permitir que os fornecedores possam acompanhar qualquer tipo de pagamento por meio do Simpafe. Segundo a Prefeitura, o pacote de modernidade, além de reduzir gastos, vai agilizar processos e documentos para atender de forma rápida a necessidade da população. A medida que nós vamos tomando e fazendo Manaus avançar, como o comitê de desburocratização, que produziu já tudo isso, vai sumir o papel, vai diminuir o gasto com combustível. O sistema integrado de gestão eletrônica vai ser implantado em todas as secretarias municipais. O sistema geocadastro é o primeiro passo para isso. Os três sistemas objetivam transparência e eficiência na administração do prefeito Arthur Neto. A Justiça Eleitoral divulgou ontem os dados sobre o eleitorado no país. O Amazonas tem agora 2 milhões de eleitores, 13% a mais que na última eleição. As mulheres continuam sendo a maioria e o número de alfabetizados também cresceu. Parintins é o município do interior com o maior número de eleitores, quase 70 mil. Depois vem Itacoatiara e Manacapuru. Sabe aquelas senhoras que ficavam boa parte do tempo em cadeiras de balanço, na frente de casa? Isso já é coisa do passado. As mulheres da terceira idade querem mesmo, sabe o quê? É ser independentes. Por isso, o empreendedorismo na terceira idade está crescendo. E com ele, a abertura de empresas no Sebrae também. Elas são empreendedoras. Estão na casa dos 70 e 80 anos e a todo vapor. É aqui na varanda da Dona Alice que tudo começa. Todas as quintas, elas se reúnem como cooperativa. Ao longo do tempo, cada uma formou a própria clientela em feiras de artesanato e entre amigos e família. Eu procuro fazer isso para me distrair, para passar o tempo, para ocupar o tempo, porque a gente não pode perder nenhum minuto. Se a gente tem saúde, tem vontade de fazer as coisas, tem que fazer isso. Faz bem para a saúde da gente. A dona Dejaneira já é viúva, tem 80 anos. Trabalhava na roça do município de Carauari. Se descobriu empreendedora e hoje participa da renda da família. Eu trago aqui para os idosos, aí eu amostro, né? Aí elas acham bonito, né? Aí compro, né? A Gersonita, mesmo recebendo benefício, disse que precisa do dinheiro do artesanato. Ajuda, porque só de luz eu pago 300 pau. A Débora é analista do Sebrae. Ela contou que percebeu que o número de idosos empreendedores está crescendo. O Sebrae ajuda essa nova clientela de empreendedores com informações e palestras. Por conta, talvez, de buscar alguma alternativa, né? Para trabalhar, para não ter que ficar só em casa. Aí a gente percebeu que em nossas palestras de abertura de empresas estão vindo bastante pessoas nessa faixa etária de idade. Mesmo com o tempo corrido, elas não abrem mão da atividade física antes e depois da confecção dos trabalhos. O geriatra, doutor Euler Ribeiro, afirma que trabalhar e fazer exercícios nessa idade melhora a condição física e mental. Em 12 de qualquer idade, se tem equilíbrio perfeito, se tem a possibilidade de mudar o passo sem alteração, caminham. E isso tem dado certo. E quem acha que elas estão aprendendo, se engana. Na verdade, estão dando uma aula de quem sabe o que quer. Olha, o horário de funcionamento é das 8 da manhã às 5 da tarde na Leonardo Malcher. A campanha da Semana Mundial do Aleitamento Materno começou nesta quarta-feira e vai até o dia 7 de agosto. O incentivo para que as mães doem em leite tem dado certo e salvado a vida de muitos bebês. A Carolina teve o Lucas há 11 meses, mesmo período que faz a doação de leite. Hoje recebeu um certificado de agradecimento pelos 70 litros doados. Graças a Deus, até hoje, nós conseguimos doar 70 litros de leite. E assim, é algo que me emociona muito, porque eu sinto muita gratidão. Neste último ano, foram doados mais de 750 litros de leite. E olha que tem salvado a vida de muita gente, principalmente aquelas crianças que ficam na UTI. E tudo começa aqui. A Carolyn tem dois filhos. O mais novo é o Moisés, de apenas 3 meses. Ela faz doação desde que ele nasceu. Já foram entregues 50 litros de leite. Para ajudar aquelas crianças que são da UTI, que estão internadas na UTI, que por algum motivo a mãe não conseguiu tirar o leite para levar para esses bebês. E eu me sensibilizei para que essas crianças tenham um aumento de chance de vida, de sobrevivência. O leite materno é um alimento completo e essencial para os primeiros 6 meses da vida da criança. A gente trabalha com a Semana Mundial de Leitamento Materno. A gente trabalha também a questão do mamaço. Todo ano a gente faz. É o sétimo ano que tem mamaço. Ou seja, a gente tem uma gama muito grande de ações. As duas filhas da Camila foram amamentadas até os dois anos. Hoje, elas participam da campanha. Eu vejo a saúde dos meus filhos refletindo hoje em dia. A campanha vai até o dia 7 deste mês. E quem quiser doar não precisa sair de casa. Uma equipe técnica vai até a doadora com um kit como este para a retirada do leite. Depois de oito dias, o leite é recolhido. Mas precisa atender alguns pré-requisitos. Para uma mulher que está amamentando hoje, ela tem que passar por uma avaliação médica. É necessário que essa mãe esteja saudável e que ela esteja em aleitamento materno exclusivo. E principalmente amamentando o bebê dela. E daqui a pouco, às 10h50, tem o programa da comunidade. O Agora com ela, a Márcia Lasmar, que já está no estúdio do Agora. Bom dia, Márcia. Qual o assunto que tem movimentado a cidade hoje? Bom dia, Bruno. Um ótimo dia para todo mundo que está acompanhando aqui o Boletim em Tempo. Daqui a pouquinho, às 10h50, tem o nosso programa da comunidade. E a primeira notícia que a gente vai trazer para você, que está aí do outro lado, é o resgate de um bebê de pouco mais de um mês de vida, que estava sofrendo maus tratos pela própria mãe. Segundo os vizinhos, houve uma denúncia dessa situação, dessa criança, que você acompanha as imagens aí. E a mãe estaria bêbada, estaria alcoolizada. E os vizinhos cansados de ouvir aí esses atos e barulhos na casa, acabou chamando a polícia. Eles acabaram chamando a polícia. A polícia chegou e fez o resgate desse bebê de pouco mais de um mês de vida. Uma criança indefesa. E a própria mãe, que era quem deveria proteger, estava atuando de forma ilegal. Então a gente vai trazer esses detalhes durante o programa da comunidade. Vamos trazer também que o suspeito de ter matado mãe e filha no São Geraldo, no último mês de julho, no último dia 20 de julho, mais ou menos, 27 de julho, foi preso, está sendo apresentado nesse momento. A gente vai trazer os detalhes do nosso programa. Nós trouxemos imagens, nós trouxemos imagens para você que está aí do outro lado, sobre essa morte brutal. E vamos trazer os detalhes do nosso programa da comunidade. Hoje tem denúncia, e a denúncia vem hoje lá do Vale do Sinai, na zona leste da cidade, e a reclamação é falta de infraestrutura. Fiquem ligados. No programa da comunidade também tem, você está acompanhando algumas imagens aí, é detalhe hoje no programa. E nós vamos trazer também o Agora Consumidor. E Agora Consumidor, vamos trazer para você que está aí do outro lado, a denúncia de um andador que foi adquirido e a mãe tentou devolver, porque estava com defeito, não conseguiu a devolução. E o que diz o Código de Defesa do Consumidor sobre isso? A gente vai saber hoje, durante o programa. Daqui a pouquinho, às 10h50. Bruno? Obrigado, Márcio. Bom programa para você e para toda a equipe, viu? Obrigada. O Boletim Tempo fica por aqui, são 10 horas e 12 minutos. A gente volta a se encontrar amanhã, ao vivo, a partir das 10 horas. Um excelente dia para você. A gente volta a se encontrar amanhã, ao vivo, a partir das 10 horas. A gente volta a se encontrar amanhã, ao vivo, a partir das 11 horas. A gente volta a se encontrar amanhã, ao vivo, a partir das 11 horas. A gente volta a se encontrar amanhã, ao vivo, a partir das 11 horas. A gente volta a se encontrar amanhã, ao vivo, a partir das 11 horas. A gente volta a se encontrar amanhã, ao vivo, a partir das 11 horas. A gente volta a se encontrar amanhã, ao vivo, a partir das 11 horas. A gente volta a se encontrar amanhã, ao vivo, a partir das 11 horas. Obrigado.